Olá, bem-vindos, como vocês passaram essa semana? Tudo bem? Bom, seja muito bem-vindo no meu canal, se você só está me ouvindo, não está me vendo, sinal que você está escutando o Francisco Mademoiselle, o FCM aí, nas plataformas digitais, como o Spotify, por exemplo, em forma de podcast. Saiba que tudo que eu vou falar, você vai ter isso disponível em PDF, tá? Se você está aqui comigo ao vivo, escreva aí no chat, hashtag souFCM, é isso aí. Quem está aqui hoje, que não é um número grande de pessoas que está ao vivo, está buscando a fluência na língua francesa, está buscando informações. E mesmo que você não queira passar no DELF, que hoje o nosso encontro é para falar do DELF B1, a partir da semana que a gente vai falar do B2, mesmo que você esteja aqui e você não esteja procurando, não é a sua intenção passar no DELF, as informações que a gente vai falar aqui são importantes para você que está estudando francês, né? Então, eu acho que é bem legal, mesmo que você não tenha pretensão de passar nessa prova. Então, se você está me ouvindo e chegou no canal agora e está me vendo aqui ao vivo, não baixou o meu livro ainda, Use Segredos, é super legal, um livro bem bacana, apesar desse nome assim um pouco estrúxulo, um pouco meio bizarro, mas é uma coisa muito interessante que foram as coisas que eu fazia para alcançar minha fluência, tá? Não é balela, são coisas bem legais. E ainda por cima tem alguns exercícios de compreensão oral, então, nas descrições desse vídeo você tem um link e se você está me ouvindo aí no podcast, você tem o material em PDF, ok? O material das telas dessa aula que eu dei ao vivo, você vai ter isso em PDF e aí dentro desse PDF você tem o link para o livro. Hoje nós vamos falar sobre a prova ainda do DELF B1, tá? Então, hoje é o quarto episódio aí da nossa série aqui do FCM O Que Cai no DELF e hoje a nossa intenção é falar da produção oral da prova B1. Então, a partir da próxima semana vamos passar para o B2, vamos começar tudo de novo. compreensão oral, compreensão escrita, produção oral, produção escrita do B2, né? Então, hoje é o último episódio aí falando do DELF B1. Falando de qual competência? Da produção oral. O que é a produção oral? É a A, bem, essa aqui é a hora que peidinho não passa, entendeu? Mas aí eu quero, por isso, o peidinho não passa, fica daquele jeitinho com medo se você não está bem preparado, tá? Então, eu vou dar umas dicas aqui para você que está buscando esse conteúdo para você se preparar. Mesmo que você não vá passar no DELF, que você não tenha essa intenção de passar nessa prova, você vai aprender algumas coisas que vai te ajudar aí a produzir oralmente, mesmo que você não vá passar na prova, tá bom? Que legal! Um monte de gente aqui com a gente sempre, eu estou vendo assim com bastante frequência, Franklin, estou vendo, que não é aluno, né? A Sheila, de serei aluna, que legal! Estou vendo com bastante frequência, que legal! Olha, gente, esses conteúdos aqui, eles são, não sei, assim, a minha visão de eterna aluna de francês, apaixonada pela língua, né? Que a gente aprende para sempre, né? Quando a gente não é nativo, a gente aprende para sempre. É uma riqueza, tá? É uma riqueza aí o que vocês estão tendo. Não é porque eu fiz, não, não é porque eu preparei, é porque eu queria ter tido isso quando eu estava estudando, essas coisas, assim, mais dirigidas, tá? Bom, e eu faço isso aqui com muito carinho, com muito amor, com muito amor para vocês. Vamos lá, prova de produção oral do B1. Ai, esqueci de falar aqui, claro, né? Bonjour, Augusta, Maria da Graça, Renatinha, que foram as primeiras que chegaram. E Cláudia Pessoa está sempre aqui com a gente também. Produção oral do Delphi B1. Três partes. Uma entrevista, um jogo de papéis e uma exposição sobre um tema. Aí você me pergunta, olá, legal, Jana. Pô, três partes, você tem três horas para fazer isso, né? Vinte e cinco minutos, tá? Ou é trinta e cinco? Acho que é trinta e cinco minutos ao todo. E agora, hein? Vai ter que ver lá a nossa... Vai ter que voltar lá na nossa aula, onde eu apresento o geral. Eu não sei se é vinte e cinco ou trinta e cinco. Agora eu esqueci, se alguém puder falar, não sei se a Helena está ao vivo aqui com a gente também. A Helena é uma aluna do FCM, super dedicada. Helena é do... é francês funcional, né, Helena? E ela está se preparando aí para passar em provas, em alguma prova oficial, tá? Então, eu não sei se... Agora eu não estou lembrando se é vinte e cinco ou trinta e cinco minutos a prova, mas é no máximo trinta e cinco, de produção oral do Delphi B1. Três partes. Só que agora eu quero falar de cada uma para vocês e como vocês vão se preparar para essa prova, tá? Se você tiver consciência aí dessas três partes, vem comigo. Se preparar, não tem erro. Porque, eu vou te dizer, é quadradinho. É negócio... é quadradinho. É sempre assim. É o mesmo formato, tá? É o mesmo formato. Então, você se prepara para esse formato. Se você está preparado, você vai e faz gol. Tá bom? Vamos lá. Produção oral. Falei que são três partes, né? Produção oral. É sempre assim. Ah, sempre vai ser desse jeito a prova de produção oral lá na hora do exame? Sempre. A parte um é uma entrevista dirigida rápida. Imagina uma entrevista de três minutos, gente? Tipo assim, dá para o cara fazer duas, três perguntas para você no máximo, tá? Essa parte, você não tem tempo de se preparar. Sem tempo para se preparar. Vocês vão entender depois por quê, tá? Porque aqui é o seguinte. Chegou, entrou na sala, sentou, tem um ou dois examinadores que vai estar ali com você, tá? É uma entrevista dirigida. O que vai acontecer nesses, no máximo, três minutos? É uma apresentação geral sobre você, suas atividades e seus interesses. Talvez você possa falar um pouco do seu passado, do seu presente e dos seus projetos. E é claro, aqui você pode imaginar que o seu examinador vai ficar bem de ouvido para ver se você sabe falar no presente, no passado e no futuro, tá? O futuro aqui, você pode usar tranquilamente o futuro próximo, tá? Que é aquele... Enfim, o passado, geralmente é o passé, composé e o imparfait, aí depende, e o presente é presente, né? Então, todos os tempos do indicativo, aqui nessa primeira parte, beleza? Então, domine aí o presente, o présent, passé, composé, imparfait, do indicativo que você está no lucro. Falar de projetos não precisa necessariamente você falar no futuro simples, tá? Use o futil proche aí, então vai anotando, beleza. Bom, então essa primeira parte, o examinador começa te deixando à vontade e te faz algumas perguntas, né? Então, isso é uma praxe, tá? Então, é um protocolo. Ele tem a tendência, se examinador ou examinadora, tem a tendência a te deixar à vontade, tá? A meio que quebrar o gelo. Bonjour, pouvez vous présenter, parler de vous, de votre famille? Você pode se apresentar, falar de você, da sua família? Aqui, podem ser perguntas diretas ou pode ser uma coisa do tipo Vou poder vous présenter, me parler de vous, de votre famille? E deixar no ar, tá? E aí você vai ter que ter uma coisa pronta antes pra não dar branco na hora, porque não é que vai dar branco do seu francês. Vai dar branco de você não saber o que que você vai falar, porque alguém pergunta assim, o que que você comeu ontem? Ferrou, não sei. O que que você tomou de café da manhã hoje? Não sei, não lembro. Então, a gente tem aí tendência a esquecer a coisa por causa da nossa memória. Mas é tipo, normal, a memória é recente. Normal. Então, e mesmo as informações pessoais, tá? A gente tem um bloqueio, mesmo em português. Então, se prepare pra essa resposta, que fica bem mais fácil. Ou então, podem ser perguntas mais diretas, né? Mais dirigidas. Ou seja, Onde você passou as suas últimas férias? Aqui você vai usar o passé composé e o mon parfait. Qu'est-ce que vous êtes en train d'étudier? O que que você tá estudando? Que voulez-vous faire plus tard? O que que você vai querer fazer mais tarde? Imagina o que que você vai fazer mais tarde depois que você sair da prova. Parlez-moi de vos pastons préférés. Me fale dos seus passatempos preferidos. Ou seja, lazer. Então, já prepara esse esqueminha aqui em francês, entendeu? Já prepara isso, porque isso aí você vai ter que falar. Se você se preparar antes, fica bem mais fácil, tá? Bom, parte 1, são 3. A parte 2 é uma interação com o examinador. Eu acho a parte mais chata, de verdade. Ah, eu acho um saco isso e ficar inventando historinha. Mas faz parte do jogo. Interação com o examinador, que dura de 3 a 4 minutos. Sem tempo pra se preparar. Essa é a parte mais chatinha. Na minha visão, tá? Tem gente que gosta. Essa é a parte que eu detesto. É porque é muita historinha pra boi dormir. Ah, tem que ficar inventando, fazendo papel. Então, a interação com o examinador dura no máximo 4 minutos. Pode ver que é rápido, tá? Não tem tempo pra se preparar. Como que é essa segunda parte? Depois é só a entrevista rapidinha. A parte 2, você vai pegar na sorte duas fichas entre várias. Então, tem várias fichinhas. Uma 5, 6. Uma 5, eu acho. Tem várias fichinhas com os assuntos pra você interagir com o examinador. E dessas duas, então você vai... Tem assim, né? Imagina que tá assim. Aí você vai pegar duas. Pá! Quando você pega as duas, você pode ler essas duas. Você vai pegar essas duas fichas e aí como você vai ler o assunto de cada ficha, sujei 1 e sujei 2, tema 1, tema 2, assunto, né? Você vai escolher. Aí você vai escolher o que você acha que você domina mais, aquele assunto, né? Não tem tempo pra se preparar, como eu já falei. E dura no máximo 4 minutos essa interação. Vou explicar pra vocês. Até aí, tudo bem? Vocês entenderam? Então, você vai pegar na sorte, duas fichinhas, vai ler o sujei, eu vou mostrar pra vocês o exemplo, tá? Aí, o que você vai fazer? Vai dar uma lida. Ah, esse assunto fala... Puta, isso aqui fala de doença, não sei o que. Ah, isso aqui fala de compras. Ah, isso aqui é mais o meu... É a minha cara. Então, eu vou pegar esse aqui que fala de acheter, não sei o que lá. Tá. Pega o que você acha que você poderia dominar mais. Ah, e aí você, então, escolheu a fichinha pra interagir com o examinador, que a gente chama de joer ou rol. Rol é papel. Então, você vai fazer um teatrinho, né? Exemplos de sujei, né? Então, eu coloquei três aqui pra mostrar pra vocês. Ó, sujei. Você vai escolher dois, vai ver. Mas, na verdade, é só um. Então, aqui você vai ter que ser rápido, tá? E eu vou dar as dicas finais pra vocês lá no final desse encontro. Então, você tem que ser rápido. Escolhe rapidinho, dá uma olhada geral, assim, tac, tac, tac. Pronto, escolheu um. Exemplo. Então, durante o seu jornado na França, você achou um vestido que, finalmente, não não se convém. A publicidade precisava, satisfaite ou remboursa. Você demanda o remboursement de seu achat, mas o vendedor refugiu e propõe um exchange. Você não está de acordo com a sua proposta. Você insistiu para você fazer remboursar. O examinador joga o rol do vendedor. Tá vendo esse papel que vocês estão vendo aqui? Esse escrito que vocês estão vendo é exatamente o mesmo modelo da prova, tá? Então, aqui, rapidamente, só pra vocês saberem. Ah, durante a sua estadia na França, você comprou uma roupa que, tipo assim, que daí no final você não gostou. Daí a publicidade estava dizendo, satisfeito ou reembolsado. Você pede o reembolso da sua compra, mas o vendedor se recusa e te propõe uma troca. Você não está de acordo com essa proposta e aí você insiste pra se fazer reembolsar, né? Você quer ser reembolsado. O examinador vai fazer o papel jule-rolho, fazer o papel do vendedor. Aqui é coisa rápida, mas se você já estiver preparado, você já sabe o que vai acontecer. Você não vai ficar perdendo tempo em ler, em ler, examinar até jule-rolho. Ah, meu Deus, o que é jule-rolho? Sei lá, você já sabe o que vai acontecer. O examinador vai fazer o papel do vendedor aqui e você, então, é o cliente. É um, dois, três, meu. Você lança. Lança o quê? Cara, você não tem tempo pra se preparar nesse aqui, tá? Então, o que você vai fazer? Você pode... Aí você espera um pouco, vê se o examinador vai começar ou não. Ou ele pode te lançar uma pergunta. Quê é o que você deseja, monsieur, madame? Enfim, o que você deseja. E aqui, você tem que usar frases rápidas, mas que façam convencer o seu examinador naquela brincadeira. Então, não importa o que você vai falar, assim, ou como que você vai convencer. Você pode falar, assim, não, mas je n'ai pas aimé ce vêtement e il y avait sur la publicité satisfeu ou remboursé, alors j'ai besoin de l'argent, eu preciso desse dinheiro, sei lá. Você pode imaginar alguma coisa pra responder rapidamente e não concorda, não vai deixar ele convencer. E em milésimos de segundo, esse examinador, ele vai tentar convencer você de uma troca e você não quer. Então, você vai insistir, mas você não pode falar só, ah, non, merci, non, merci. Não, aqui, você realmente vai ter que falar algumas frases pra se explicar, né? Ah, não, mas c'est mon droit, je ne suis pas satisfaite, alors j'ai besoin d'être remboursée, le produit ne me convient pas. Você pode até usar, de repente, uma frasezinha ali também. Enfim, você rapidamente tem que olhar a frase e ver se... Esse papelzinho que você vai receber e ver se tem algumas palavras que no seu discurso você pode usar. E isso também, e isso, porque isso a gente faz na vida real, né? O meu interlocutor me diz alguma coisa e eu, hum, peguei e usei pra mim isso aqui também. Isso aqui na parte oral é muito interessante. Na parte escrita, se você ficar copiando muito o texto, não é legal. Mas na parte oral, você fazer uso disso é muito interessante. É um sinal de esperteza também, né? É, eu adoro. Tá bom? Então, você se prepara. Um outro exemplo de assunto, né, que poderia ser, que você poderia ter escolhido. Você fez um estágio profissional na França. Você deve proposer de organizar uma fête, por le départ, em retraite d'un colega. Au dernier moment, o colega vous dit que ele não souhaite de fête, mas prefere um simples repas com alguns amigos. Você tenta de compreender essa razão e de lhe convaincre de accepter a sua proposição. Então, aqui na verdade, é uma tentativa de convencer. Então, rapidamente, você tem que lembrar todas as frasezinhas que é como propor em francês. Comment proposer quelque chose en francês. Comment inviter en francês. Ou então, como convencer em francês. Comment convencre en francês. Procure essas frases no Google. Anote frases. Porque, às vezes, umas frasezinhas, cara, você já domina o diálogo, tá? Então, aqui, você se prepara. Porque em qualquer um do sujeito que você escolher, que você pegar, você vai ter que convencer o seu examinador. Não importa que em papel que ele está fazendo, porque esse é o objetivo, tá? Então, aqui, o examinador vai fazer o papel do colega francês. Ele é examinador de olho de colega. E você é o cara que quer fazer uma festa, mas esse colega não quer a festa. E você está tentando convencê-lo, né? O colega está querendo o quê? Ele prefere um simple repas avec quelques amis. Ele prefere uma refeiçãozinha simples. Alguma coisa para comer super simples com alguns amigos. Mas só que você vai tentar, primeiro, a gente tem que sempre prestar atenção no consinho, tá? No comando, que é o que está escrito. Você vai tentar entender as suas razões. O que é? Vous d'entendez comprendre ces raisons. Você vai perguntar o porquê. Porquê? Aí, o examinador vai falar, porquê, disso, daquilo. Só que não importa o que ele vai falar, porquê. O importante é que você tem que perguntar as razões. Então, você não pode esquecer do porquê. Você sempre tem que ler essa frase final, assim, ficar bem atento na frase final desse papelzinho. Porque é essa frase final aqui do papelzinho. Vous tentez de comprendre ces raisons et de le convaincre d'accepter votre proposition. Aqui tem o que você deve fazer. Então, você tem que fazer duas coisas. Entender. Tentar entender as razões dele. Aí, você vai entrar com o porquê. E convencer que ele te aceite. Então, você vai entrar com algumas frases de comment convaincre un français, comment accepter un français. Tem frases prontas já. Já faz uma listinha. D'accord? Trê bem. Aí, um outro exemplo, assim, que você pode searchar, né? Você está em França e você propôs à votre amigo francês de partir no week-end. Ele não tem vontade de viajar. Ele propôs de partir com outro amigo. Você explica porquê. Agora, c'est très important pour vous de aller avec lui. L'examinateur joue le rôle de l'ami français. Você está na França e você propõe para um amigo francês de fazer alguma coisa no final de semana, de partir, né? De viajar. Ele não está afim de viajar e te propõe de fazer alguma coisa, de partir avec um outro amigo. de sair com outro amigo. Vous lui expliquez pourquoi c'est très important pour vous. Então, aí, você tenta explicar para ele, né? Você tenta, não. Você explica para ele porquê que é importante que ele vá com você, né? Il n'a pas envie de voyager et vous propose de partir avec un autre ami. E aí, ele te propõe, assim, ó, você pode ir com outro amigo. Vous propose de partir avec un autre ami. Aí, você fala, não, ó, você tem que explicar para ele porquê que é importante para você de ir nesse lugar lá, o d'aller avec lui, de ir com ele nesse final de semana. Bom, aí, a sua imaginação é que fala, né? Ah, porque eu te amo. Você pode fazer uma declaração, de repente. Mas, assim, porquê é importante? A resposta do porquê é o pasqueur. Vous avez un autre ami, vous expliquez, mon ami, pourquoi c'est important que vous étiez avec moi ou que tu es avec moi parce que blá, blá, blá. Então, e me... Aí, você pode usar aquelas frases de convencimento que você anda anotando, entendeu? Isso vai te ajudar pra caramba, tá? Bom, são exemplos de assuntos. Então, essa é a parte 2, só que você vê. Aqui, eu tô falando pra você o que pode acontecer, mas, durante a prova, é no máximo 4 minutos que você tem pra fazer esse joguinho de papel que a gente chama que é o jeu de rôle, jogo de papéis, tá bom? Bom, então, falei da parte 1, que é a entrevista rapidinha. A parte 2, que é esse joguinho de papel, você vai pegar 2, vai escolher 1. E a parte 3, pra mim, é a parte mais importante, na minha opinião. É muito legal, porque aqui você pode deixar o seu examinatére de boca aberta, tá? Então, essa aqui, na minha opinião, é a parte mais importante. É a parte que demora mais. Você tem 10 minutos pra se preparar, então, por isso que se espera bastante dessa parte 3. São 10 minutos só de preparação. e este encontro, esse momento com o examinador dessa última parte dura 7 minutos. Então, eu vou falar pra vocês. O que você vai fazer nessa parte 3, aqui na parte final da sua prova? Você vai expor uma ideia a partir de um documento. Então, existe também uma leitura. Então, você vai ter que ler um documento pra poder fazer um exposé oral, tá? E aí, eu vou dar várias dicas super legais pra vocês, pra vocês fazerem um exposé oral, que é uma exposição oral bem legal. Tudo bem? Vamos lá continuar, então. Quais os objetivos dessa parte 3? Identificar um assunto de discussão a partir de um texto que chama, que aciona o tema que você vai expor. Então, você tem que identificar isso. também tem como objetivo essa parte 3, dar sua opinião e debater com o examinador. Você dá a sua opinião, você tem conectores lógicos, você tem palavras pra fazer isso e eu quero apresentar pra vocês, tá? Você vai dar a sua opinião e você vai debater com o examinador. São duas coisas. depois de ter se preparado durante 10 minutos, você apresentará suas ideias em até 3 minutos. Então, não é muito tempo de palavra, vamos dizer assim. 10 minutos de preparação, se você já se preparou antes, como por exemplo, se você tá vendo, se você tá me vendo agora, tá aqui comigo e pretende passar no Delphi, ou se você está me ouvindo, você já tá se preparando, tá? Haverá em seguida perguntas para troca de ideias com o examinador e aí pode durar mais uns 4 minutos. Aí no total, 7 minutos, mais ou menos, de conversa, né? Mas você sozinho fica uns 3 minutos aproximadamente. Vou dar várias dicas aqui pra vocês. Então, essa é a parte 3, a parte mais importante. Você vai tirar na sorte duas fichas. Lembra daquelas fichas que eu falei? Então, vai ter também fichas aqui. Aí vai ter tipo assim, vai ter umas 5, 6 fichas, tá? Assim. Aí, você não vai ver as 5. Você vai pegar uma, duas. Peguei. Igual do baralho, peguei duas fichinhas. Peguei essa ficha. Dessas duas fichas, você dá uma olhada rapidinho, só pra não perder tempo, tá? Porque isso aí você já tá contando o seu tempo. Escolhe uma. E é essa ficha que chama Document que você vai apresentar a sua a sua opinião sobre o assunto. Você pode estar de acordo, você pode não estar de acordo. Pode acontecer várias coisas. Pode ser um tema polêmico, né? Um tema de saúde pública, sei lá. De repente, vai sair uma agora no próximo DEL falando de coronavírus. Não sei. Entendeu? Então, pode ser que você esteja de acordo, não esteja, se você concorda. Dá a sua opinião. e aí depois vai vir o debate que o examinador vai te fazer perguntas, né? A gente tem que estar preparado também pro fator tipo surpresa. Tanto naquela parte 2 o fator surpresa que é eu não sei o que eu tenho que fazer no sentido de nossa, veio uma surpresa aqui, eu tenho que fazer o papel do vendedor, eu tenho que fazer o papel do amigo carente, eu tenho que fazer o papel do amigo animado, sei lá. Então, são fatores surpresas. A gente se prepara, 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 mas chega na hora, tem realmente esse fator surpresa, só que na nossa mente vamos trabalhar o nosso psicológico, estou preparado, assisti as aulas, peguei um simulado, estou super preparada para fazer a prova, então essa confiança vai fazer você arrasar na sua produção oral. Pronto. Peguei e escolhi uma ficha, né? Então, por exemplo, tem um documento um aqui e tem um outro aqui que eu separei para vocês. Aí vamos supor que você pegou na mão esse um aqui que é Travaille dans un salon, e esse cinco aqui que é Les Français Food et Cuisine, tá? Aí você tem que escolher entre esses dois, Travaille dans un salon, aí você tem que passar o olho rapidinho aqui, ó, você tem que ver o título rapidinho da onde é que é do jornal da Prenice Matin, Teletravaille, você lê a primeira parte aqui, o Teletravaille, opa, Teletravaille comigo mesmo, Teletravaille significa home office, sabe? Quando a gente trabalha em casa, se le travail permet de mieux conseguir de la vie, la vie, la vie de famille, travail, réduire le ton de trajet, etc. Fica tranquilo que se você só está me ouvindo, você tem tudo isso no PDF, tá bom? Então aí você passa o olho rapidinho aqui e você fala, ah, beleza, trabalhar em casa, home office, e outro, les français food de cuisine, o outro documento, os franceses loucos pela cozinha, loucos, loucos por cozinhar, loucos pela cozinha, franceses, os franceses passam em média uma hora por dia, cozinhando, será que esse assunto me interessa? Em milésimos de segundo você tem que decidir qual que você vai pegar. Aí vamos supor que você escolheu o 1, né, o documento 1, vai ir no seu salão lá, eu acho que tem mais a ver comigo, teletrabalho, teletrabalho, que é o home office, conciliar a vida de família, não sei o que, ah, será, tal, aí, pronto, pá, escolhi um. Quando você escolhe o assunto, o que você tem que fazer? Então agora eu vou te dar as dicas aqui pra você arrasar aí no seu, no seu discurso, tá? Vamos ver se a gente tá com tempo, sim, a gente tá com tempo, dá tempo de ler, de ler esse documento, vamos supor que você escolheu essa ficha, trabalhar no seu salão, trabalhar na sua sala. se o téletrabalho de melhor conciliar vida de família e trabalho e de reduzir os tempos de trajet e os custos de locatio do bureau, des inquietos de télétrabalho Se trabalhar home office permite de conciliar melhor a vida de família e trabalho, reduzir o tempo dos trajetos e os custos de locação de escritório, pesquisas feitas este ano mostram que a proporção de pessoas que trabalham em casa entre os funcionários atingem somente 7%. O trabalho é reservado a certos tipos de postos e não se improvise. O trabalho home office é reservado a alguns tipos de cargo e isso não se improvisa. Algumas pessoas recusam depois de alguns meses, pois de um lado a vida na empresa, dentro da empresa, faz falta para essas pessoas. E por outro lado, esses trabalhadores de um tipo mais particular tem frequentemente, tem sempre medo que as pessoas os esqueçam, que as pessoas os esqueçam, principalmente nas promoções. Então, trabalhar em casa, sim, é uma situação que parece muito atrativa. Mas, tem que lembrar que esse tipo de atividade, às vezes, é mais difícil de fazer do que parece. Como pense-vos? O que você acha disso? Estão de acordo com essa última afirmação? Que é mais difícil, essa é a pergunta, né? É mais difícil do que parece, né? Será que você gostaria de trabalhar em casa? Então, você vê que ele usou o teletravaia e depois ele trabalha a domicílio. Lá no final, colocou o trabalha a domicílio, né? Sinônimos aí, trabalhando com sinônimos. Bom, você vê? Olha só que interessante. Aí, você pegou, leu tudo, entendeu? Nossa, eu já tenho um monte de coisa pra falar. Você, com os seus filtros mentais, com a sua própria experiência, você tem várias coisas pra falar. Então, agora é o momento de você, nos 10 minutos que você vai ter de preparação, você vai preparar colocando palavras-chave, porque você vai falar. Você não pode ler. Você não vai ler. Você pode dar uma olhadinha ali nas suas palavras-chave. E é isso que eu vou ensinar pra você agora, tá? Então, agora eu vou te dar dicas para arrasar nessa terceira parte do seu exame DELF B1 da produção oral. Primeira dica. Presentez très vite le document. E, enni, ó, eu vou falar algumas coisas em francês também, tá? Presentez très vite le document, enni, no frase. Dites le numéro du sujet que vous avez choisi et la nature du document. Par exemple, j'ai choisi le numéro, le sujet numéro 1. C'est un extrait du nice matin. Então, rapidamente, em uma frase, você vai dizer o número da ficha que você pegou, que é o sujet, né? O número e aonde que você pegou, tá? Então, rapidinho, você já tem que falar essa frase aqui. Já vai anotando. Dois, expliquez le thème du document. Rapidinho também. Expliquez ensuite avec vos mots, à vous, le thème du document. Então, explique, em seguida, com as suas palavras. Então, aqui, ó, vos mots à vous. As suas palavras é pra você, tá? Então, realmente, explique com as suas palavras o tema do documento. Então, você pode usar frases como Ces documents parlent de... Ces documents évoquent les problèmes de la violência à l'école. Ces documents traitent des habitudes alimentaires des Français. Ces documents traitent de... Parle de... Évoquent le... Tá? Então, isso aqui é só uma introdução aqui pra você, rapidinho, já, apresentar. Três. Rappelez l'idée do texto e la question avec vos mots à vous. Então, aqui, a gente insiste. Lembre a ideia do texto e a questão, a questão que foi colocada no final, com as suas palavras. Resuma com as suas palavras, sem ficar copiando muitas frases do texto. Então, por isso que a gente insiste. Vô, mots à vous. As suas próprias palavras. Aí, você pode falar assim, ó. Bom, isso aqui é tudo oral, tá, gente? Não esquece disso. Tá escrito, você vai se preparar, mas é oral. D'après ces documents, les Français adorrent que je ne... Parce que... Vamos supor que você tinha escolhido o assunto dois, né? Que aqui tá no assunto dois, da cozinha, né? Bom, d'après ces documents, les Français adorrent que je ne... Parce que, pour eux, ce n'est pas seulement une activité nécessaire, mais c'est aussi un plaisir. Parece qu'un plaisir. Você também pode resumir as suas ideias com uma pergunta. Olha, isso aqui é muito legal, mas claro que isso depende do seu estilo, é só uma ideia, tá? Você pode resumir o artigo, porque na parte 3 aqui, você tem que resumir rapidamente. Será que é bom trabalhar em casa quando a gente tem filhos? Então, você pode resumir com uma pergunta, né? Ou você pode falar um pouquinho do que se trata o texto e depois fazer essa pergunta. Super legal, começando com S, que é bem legal, tá? Deixa, tipo, a pergunta no ar. Então, aqui você vai expressar a sua opinião. Agora é hora de dizer se você está ou não de acordo com o texto. Aqui é o momento de utilizar todas as expressões que você conhece para dar a sua opinião. E onde você vai buscar isso? Aqui tem algumas que eu vou falar pra vocês, mas vocês vão buscar essas expressõezinhas, frasezinhas. Só você procurar no Google assim, exprimez-se sua opinião em francês. Você vai ter um caminhão, uma tonelada de expressões para exprimir a sua opinião. A mon avis, blablabla. D'après moi, blablabla. Bah, je suis d'accord, nananã. Je ne suis pas d'accord, parce que dadada. Je trouve que c'est une bonne idée. Je pense que l'auteur a raison. Bom, à vrai dire, je suis un peu partagée. Blablabla. Pour être honnête, ça me fait un peu peur. Mais oui, pourquoi pas? Enfim, tem várias maneiras, né? Então, o Amonavie famoso, olha, na minha opinião, d'après moi, é tudo na minha opinião, né? D'après moi, Amonavie. Estar de acordo, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Depende, né? Do que você lê, se você está de acordo. Acho que é uma boa ideia. Je trouve que c'est une bonne idée. Je pense que l'auteur a raison. Eu acho que o autor tem razão. O escritor desse artigo aqui, l'auteur a raison. Olha, para falar a verdade, eu sou um pouco, eu compartilho um pouco dessa ideia. Olha que legal essa frase, à vrai dire. Je suis un peu partagée de cette idée. Olha, para ser honesto, eu tenho um pouco de medo disso. Pour être honnête, ça me fait un peu peur. Un peu peur. Qu'est-ce que c'est une bonne idée, non? Aí. Mais oui, pourquoi pas? Sim, por que não? Enfim, mas tem uma centena de outras formas de você introduzir a sua opinião. Quando você introduz certo, Fih, começou certo, vai certo. Tá? Quando você introduz bonito, você já deu aquela impressão super legal que você sabe emitir a sua opinião em francês. E o examinador está ali para quê? Para ver a sua performance na língua francesa. Esse que é o objetivo dele. E não se você vai, o que, a sua, como que se fala? Se ele não estiver de acordo com o que você está falando, vamos supor que você está de acordo com um sujeito, com um sujeito, com um tema meio bizarro. Ele não, você não tem que convencê-lo nessa parte. A sua, o seu negócio aqui é dar a sua opinião. Só que assim, a partir do momento que você dá a sua opinião, você sustenta a sua opinião. Isso é muito importante, porque depois você vai ter que debater com ele. Olha, o legal aqui nessa terceira parte é sempre você, a hora que você tiver os 10 minutos preparando, você tem que achar duas ideias principais dentro daquilo que você colocou, porque daí você anota só a palavra-chave dessas duas ideias. Tá? Olha lá, ó. Trouver duas ideias principais. Por exemplo, se você quiser mostrar as vantagens de uma solução, se tem dois elementos positivos. Então, se você quer mostrar as vantagens, né, de uma solução, você vai citar pelo menos dois elementos positivos. Moi, je suis tout à fait favorable à cette idée. Je pense que, en effet, ça permet de tal, en plus de quoi que grâce à ce procédé, on pourrait tal. blablabla. Então, eu sou super favorável à essa ideia. Je pense que... Aí você vê, eu pense que, en effet, eu acho que é efetivamente, de fato, né, en effet, que ça permet de... Isso permite... Na, na, na. E, além do mais, en plus, je crois que... Graças à ce procédé, on pourrait blablabla. Ah, graças a esse procedimento, poderia-se tal, tal, tal. Então, isso... Esse parágrafo que você... Essa brincadeirinha que vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui, ó. Ó. Isso aqui você pode usar com qualquer ideia que você quiser. É só você colocar o vocabulário. Só que se você tiver com isso aqui na ponta da língua, arrasou. Arrasou. Porque isso aqui te dá confiança. Tá bom? Seis. Dê exemplos pessoais. Do need this example personnel. Cada vez que você argumentar alguma coisa, pense em dar um exemplo da sua própria experiência. Ah, par exemple. Então, você tá falando tal, aí você fala... Você dá um par exemple, tá? Você não precisa anotar isso na hora que você estiver se preparando 10 minutos. Mas aí você vai lembrar igreja. Sei lá, você lembrou de alguma coisa. Você anota só a palavra-chave que te veio na cabeça pra depois você construir. Par exemple. Chez moi, je n'autorise pas mes enfants regardés la télévision plus diners par jour. Plus diners par jour. Mais de uma hora por dia. Na minha casa, eu não autorizo as crianças a assistir televisão mais de uma hora por dia. De repente, foi o assunto lá que você pegou um dos assuntos ali. Um dos temas que você escolheu. E aí você vai dar exemplos. Par exemple. Comigo acontece isso. Chemo a acontece isso. Chemo a acontece aquilo. Chemo a sim. Por causa disso. Tá? Então, dê alguns exemplos pessoais. Um ou dois. Pode ser um só. Tá? Sete. Utilize de conector logique. Ah, meu querido. Isso aqui. Tanto na sua produção escrita quanto na produção oral. E a gente tá falando do B1. O B2 vai exigir muito mais de você. O B1 exige. Mas o B2 já exige muito mais C1 e C2. Então, aí a gente já vai falar mais pra frente. Mas exige muito conectores lógicos. Essas palavrinhas aqui que são correntes. Ela liga as ideias. E a gente precisa disso. Isso falta no vocabulário dos alunos. Das pessoas que... Ah, dos estudantes em geral. Tá? Falta. Eu preciso melhorar isso aqui, gente. Durante os 10 minutos de preparação, reserve 3 minutos pra escrever uma lista de conectores. Só que você já vai tá com esses conectores aqui. Você só coloca... Você não pode levar nada, né? Mas esses 10 minutos... Aí 3 minutos é muito. Ó, sei lá. Em um minutinho você faz a listinha que você decorou de conector lógico. Conector de entrada, de meio e de fim. Tá? Então, por exemplo. Eu vou dar vários conectores agora pra vocês. Vai anotando. D'abord, eu penso que... D'abord. Eu tô começando. Então, eu começo com D'abord. Tá, tá, ti. Tá, 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 tá. Em plus. Aí também, né? Em plus. Se lá permitir, eu sei de... Blá, blá, blá. Bah, ao final, eu sei por essa ideia. Mesmo se eu penso que ela presente que ela quer risco. Não. Sabe? Finalmente... Ó, no final das contas, eu sou a favor dessa ideia. Mesmo que ela presente alguns riscos. Então, tá vendo que eu coloquei? D'abord. Em plus. E o final. Então, você tem que ter consciência desses conectores lógicos aqui. Tá? Agora, eu vou dar outros exemplos de conectores lógicos. Olha lá, ó. Pra introduzir um desacordo. Você não tá... Você tá falando. Aí, você vai falar assim, ó. Isso, aquilo e aquilo. Mas, por outro lado, eu acho que tá total. Então, você vai falar um desacordo do que você tava falando. Por introduzir o desacordo, você usa o contraire. Je pense que... Blá, blá, blá. Ou, então, você pode usar o quand même pra insistir na ideia, mas é um desacordo. Olha lá. Olha, eu ainda acho, posso... Quand même, qu'on ne peut pas revenir à une situation sans portable. Eu também acho que a gente não pode, assim, voltar numa situação onde a gente não tenha telefone. O que eu tô apresentando pra vocês são frases isoladas, mas eu quero mostrar só os conectores lógicos, tá, gente? Quand même. Au contraire. Vai exprimir um acordo. Por exprimir l'accord, en effet. Je pense que... Não é, não, assim... De fato, é... De fato, eu acho que... A nefé. Adoro! Examinador, se for francês, vai vir já na calça. Você vai adorar você. Vai ficar já falando de... Já vai ficar até o fó, já. A nefé, je pense que... Quem se prepara mesmo com o Delphi não manca nesses conectores lógicos, tá? E vocês estão aqui, vocês estão se preparando. Tenho certeza que vocês não vão passar. Depois, tira uma foto do seu diploma, hein? Manda lá pra Jana. Jana, passei no Delphi tal, com nota tal. Je trouve que effectivement c'est une bonne idée. Olha, eu acho, efetivamente... É uma boa ideia. Effectivement, en effet. O en effet você usa no começo da frase. O effectivement é no meio da frase, tá? Pra exprimir, pra expressar uma oposição. Então, tem esses dois aqui. Marca aí. Oposição é o malgré. Que é tipo assim, mesmo que ou apesar de. Tá? E o quand même, de novo, aí, pra desacordo ou oposição. Malgré, c'est a vantagem. Il existe aussi des risques. Apesar, apesar das vantagens, tem também riscos. Malgré. Je pense quand même qu'il faut faire attention. Olha, eu ainda acho, eu insisto que tem que... Tem que prestar atenção. Je pense quand même qu'il faut faire attention. Quand même. Outras, pra expressar uma causa. La cause. La cause. Graças a ce projet, on pourrait blablabla. Graças a esse projeto, poderia se tal ou tal. A cause do telefone, o risco de augmenter, o risco de câncer. Por conta do telefone, por causa do telefone, a gente tá aí aumentando os riscos de câncer. Comme j'adore cuisiner, c'est toujours moi qui fais la cuisine à la maison. Olha, como eu adoro cozinhar, sou eu que faço comida em casa. Coma. Então, esses carinhas aqui, eles introduzem aí uma causa, ali no momento de você dar os exemplos, tá? Então, pode perceber que tudo que eu tô falando pra vocês tá sendo fechado, tá se fechando, tá? Pra você exprimir uma consequência na hora que você estiver exprimindo a sua opinião sobre aquele texto. Pra consequência. Bah, il faut donc, donc, il faut donc faire attention. Tem que prestar atenção, então, né? Bah, du coup, je ne suis pas complètement sûr. Du coup, é aquele que você pode começar a frase, é muito francês, isso não é informal. E é legal de se falar oralmente. Du coup, je ne suis pas complètement sûr. Bom, daí, eu logo, né? Eu não tô completamente certo disso, eu não tenho muita certeza. Du coup, je ne suis pas complètement sûr. Aí, uma outra. Comme ça, on aurait plus besoin de... Então, desta forma, assim, a gente não precisaria mais de... Comme ça, on aurait plus besoin de... Ou então, uma que eu adoro, um conector logique que eu adoro, é o pisca. Pisca, que é o já que... Vamos ver se vai caber nessa frase. C'est moi qui fais toujours la cuisine, puisque mon mari rentre très tard. Pisca, também, é uma consequência, que é o já que... Não sei se vocês sabiam disso. O pisca é o já... Ó, já que meu marido chega tarde, eu sou eu que faço a cozinha, né? Aqui, cozinho. C'est moi qui fais toujours la cuisine, puisque mon mari rentre très tard. Tá? Então, esse pisca é lindinho também de usar. Você não vai usar todos, tá? Mas é bom você ter uma listinha e pegar os favoritos ali, só pra você ter uma ideia, né? Por concluir. Para concluir. Então, não esqueça. Você pode usar o en conclusión. Je pense que il faut interdire les portables à l'école. En conclusión, bababá. Por concluir. Para concluir. Por concluir, je ne suis pas vraiment d'accord avec le document, mais je pense qu'au contraire. Eu não sou muito a acordo aí com o documento, mas eu acho que o contrário, a gente... Tudo que eu tô falando, esses conectores lógicos, gente, eles são a base até pra você ter um esqueleto. Tá? Então, já deixa isso pronto. Como é que eu começo? Eu introduzo? Eu dou exemplo? Eu adiciono alguma coisa? Eu explico porque, então, é uma causa, depois a consequência, depois eu faço a conclusão. Então, pega essa ideia aqui, tá? E, claro, né, gente? Se você... Se você falar um subjuntizinho, entendeu? Um subjuntizinho aqui. Olha lá, ó. Aleutis subjuntiva. Se você realmente quiser ter uma nota legal, use um subjuntivo. Memorize essas frases aqui, ó. Bom. A mon avis, faut qu'unfas plus de fort. Coisa linda. Na minha opinião, é preciso que se faça mais esforço. Preciso que a gente se esforce mais. Je ne pense pas que ce soit possible. Eu não acho que isso seja possível. Je ne pense pas que ça soit possible. Sois aqui. Subjuntivo do verbo être. Com faça. Subjuntivo do verbo faire. Então, você que vai passar o verbo B1, imagina que você esteja, vá lá, no nível B1, vai quase chegando. E o subjuntivo tem que estar na sua vida aí. Mas pega essas frases aqui que elas já vão te ajudar, né? Je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Eu não acho que isso seja uma boa ideia. Pronto. Aí, a última ideia aqui. Resumer votre avis dans la conclusion. Resuma. Aí, para terminar, você vai resumir a sua opinião na conclusão. Então, na conclusão, você tem que voltar e resumir. Já que o objetivo principal da prova é mostrar que você é realmente capaz de dar a sua opinião numa discussão, termine sua apresentação com uma frase de conclusão, onde você expõe novamente a sua opinião final. Por finir, blá, 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 blá. Au final, da, 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 da. Bref, pour conclure, blá, 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 blá. Claro que é uma só dessas, né, gente? Eu estou dando exemplos para vocês, tá? Por finir, nan, nan. Au final, bref, pour conclure. Uma dessas três. Aí, você retoma a sua opinião em uma só frase. Você está de acordo ou não está de acordo por causa disso? Ponto. Final. Então, se você pegar essas ideias aí e montar um esqueleto e treinar em cima desse esqueleto, ah, meu amor, não tem para ninguém. Você vai arrasar nessa prova, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Saiba que daqui a alguns dias no Spotify vai estar liberado esse áudio que vocês ouviram. Quem está no Spotify já é porque já está ouvindo direto. Mas quem está aqui ao vivo comigo, merci beaucoup de votre présence, de votre... Je vous félicite déjà. Eu parabenizo vocês aí pelos estudos. No Spotify vocês vão ter esse documento aqui, essas telas que eu acabei de falar, em forma de PDF. Então, é bem legal. Mas não vai sair agora. Vai sair daqui a alguns dias no Spotify, tá? Então, quem está me vendo ao vivo aqui, espera um pouquinho. Depois vai lá no meu canal no Spotify. Se você não sabe qual é o meu canal no Spotify, vai no meu Instagram, francês com Mademoiselle, e pega ali nos destaques, está escrito Spotify, pá, e já segue meu canal lá, ok? Bom, alors, donc, je vous souhaite très bonne journée, obrigada, bonne continuation. On se retrouve la semaine prochaine. Semana que vem tem mais, segunda-feira, temos dois encontros, um às nove e meia da manhã, fazendo a leitura do capítulo 4 do Petit Nicolas. E, à noite, vamos falar do passé composé. Alors, merci beaucoup. Boa journée à tous. Je vous adore. À la prochaine.